Nesse vídeo vou ensinar uma técnica de como assentar soleira em passagem de portas. Acompanhe aí, é simples e fácil. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Bem, primeiramente colocamos cimento cola no vão onde vai ser assentada a soleira. Após isso passamos uma leve camada de massa nas costas da soleira de granito. Isso dará uma melhor aderência. O cimento cola que estamos usando para o assentamento é o AC3 cinza, um produto de alta resistência. Após tudo preparado, aí vai a dica. Pegamos uma linha de pedreiro, dobramos ao meio e colocamos num canto, onde vai ser assentada a peça de granito. E em seguida colocamos a soleira no vão. Para passar essa técnica, colocamos pouco massa de propósito, para mostrar a utilidade dessa linha. Percebes que a soleira ficou um pouco abaixo do piso. E para retirá-la e pôr um pouco mais de massa, é só puxar devagar a linha. Veja como essa linha transpassada é muito útil para esse serviço. Após a retirada, colocamos um pouco mais de cimento cola. E também alinha novamente, pois se for preciso ela está ali para retirar a soleira de novo. Colocamos a soleira novamente no vão. E flexionamos com as mãos, até chegar no nível dos pisos assentados. Conferimos o nível e o alinhamento. E estando tudo correto, por fim retiramos a linha. E para finalizar, é só fazer a limpeza com um bloco de espuma úmido. E no dia seguinte é só assentar o revestimento nos cantos no requadro da porta. Tá aí galera, essa foi mais uma dica de construção civil com os irmãos da obra Araraquara. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.